E aí tá mudando aí essa presença, fico feliz aí com os companheiros, qual o tamanho da RENER de 560 a 640? Tem RENER também na competição. Não, mas eu não posso colaborar com esse animal. Não pode, dá multiplayer. É isso que eu tô dizendo, então. Mas tá aqui, ó, 560 a 640, uma boa RENER. Boa, boa, muito boa. Já marca de 560 no mínimo, não tem como ser ruim, né, uma RENER. Não, essa RENER é muito boa. Dá 600, mas manda ela na série. Desculpa aí, independente de quem ganhar, a gente tem que colocar o nome do Brasil lá e pronto. Ganhar esses caras aí fora aí, acabou. É, bacana. Eu acho que precisa ser um pouco mais, né, organizado isso pra que a gente tenha objetivos mais definidos. E falando em desafios aí, ontem o pessoal tava cobrando pra gente, desafio na comunidade. Vamos fazer um desafio esse mês de novo em dupla aí. Tamo pensando em desafio com os patos aí, patos e gansos, né? Ah, pro cara caçar em dupla aí. O que que cê acha aí? Dê sua opinião, Tony, olha. É só, por enquanto, é só uma prospecção, né? Interessante, mas aí tem que ver quanto de players tem, tem os decores. Exatamente, vai ser um evento que a comunidade pode participar ou não, evento no formato fechado daquele último, né? Você antes tem que juntar com o seu parceiro e ver quem que tem os blind aí, ver quem que tem os equipamentos, percebe-se? Sim, sim. Então, é essa a proposta, a proposta do Elite, tá? Já discutimos, conversamos um pouco com alguns aí, tô dividindo. O que que cê acha do desafio, só pra gente validar com o pessoal aqui? Legal e interessante. Diferente, a gente não vê muita competição, né? Feita assim, de pato, de gansos. E com essa questão da parceria, isso que é a ideia, né? É, tem que estar os dois, legal. Sávio, cadê tu, Sávio? Tô aqui, velho. Dê seu parecer, o que que cê acha do assunto aí? Trazer um evento aí de novo no The Hunter, né? A gente teve o evento lá do Zalz. Trazer um outro evento aí, pra que seja caçado em duplas aí. É, dessa vez com as aves, ou patos ou gansos. O evento é sempre muito bem-vindo na comunidade. Acho que une o pessoal. E, bom, e aves, então, imprescindível a caçada em grupo. Maravilha. Eu vou só interromper o comentário aí, porque a rena é bonita, tá? Doniolo, tu tá acompanhando aí? Dá uma olhada no tamanho da espada dessa bicha, a espada dianteira completa, cara. Coisa bonita de se ver, ó. Elas são um pouco pra frente, mas estão bem abertas já. Essa bicha, olha isso. Pode dar 600 pontos, tranquilo. Pra galera que curte a série High Score, eu acho que vamos ter uma rena aí, tá? Ela tem que dar uns 600 pontos aí pra eles trazerem na série High Score. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 170 aqui, boa de peso, 217 metros. Ela dá 600. Essa rena vai pra série High Score. Chuta, Tony, olha, ó. Eu queria tampar uma dessa aqui no single. Você tá doido. 617, dá uma olhada, cara, no quanto que essa galhada aqui da rena tá bem definida aqui, tá bem apresentada, ó. Dá uma olhada aqui. Espera, eu tive todo o trabalho de pôr a rena certinha. Arrumar a galhada e deixar aí cair, aqui. Dá uma olhada aqui, rena, de uma galhada mais interessante, cara. Olha só. Essas porra dessas pôs aqui, eu não sei fazer isso, não. Olha essa daqui mesmo. Porra, velho, que rena, hein. Dá uma olhada na espada da bicha. Eu nunca vi uma dessa, não? Nunca vi? Não, essa daqui, ó, que se destaca. Eu já abati bastante rena, mas essa é de 600. Abati uma esses tempos passados aí, agora fazia muito tempo. Dá uma olhada no tamanho da rena, galera. Que animal bonito aí, ó. Pra vocês que gostam da série High Score, ó, parabéns aí, né. Pra vocês que podem ver o abate de um animal desse. Animal super interessante, ó. Tamanho das pontas aqui, Tony, ó. Tá vendo, ó. Bem abertas, tá vendo? Elas não são pra trás, né. Elas são um pouco pra frente, mas as quatro pá estão boas de tamanho. As de trás, realmente, tamanho máximo, bem desenvolvida. E as de cima, um pouco menor, com as pontas bem definidas. E as haste principal também aqui, né. Muito grande ali. Então, parabéns aí pra galera que curte a série High Score, tá. Sem dúvida, é um animal aí acima da média, eu diria, né. E vamos empalhar sim, uma rena de 617, vale a pena empalhar. Boa caçadinha, né. Não saiu um troféu grande lá na caçada da missão de sete airpicks que acabamos de encarar. Mas olha aí o presentão do Doc. Seus comentários, companheiro Tony Olho. Vamos mudar o assunto, depois nós voltamos pra falar ali do desafio. Excelente animal. Eu nunca peguei uma rena acima de 600. Excelente animal. Eu acho que era a maior que eu tinha. Excelente animal. É nóis. Uma dessa daí, né, competição no caso, você tá doido, tá sossegado. E bem de boa, né, eu olhei nem... Pode ir pra outro, esquece as rena, vai pra outro. Que que cê diz, sabe, da reninha de 617 pontos aí, cara. No início da caçada, 1800 metros rodados. Tá, e um bicho que é bonito é rena high score. Parabéns, o animal é muito bonito. É um dos animais que eu acho que são mais bonitos da galhada. Show, show de bola. Semaninha muito bacana, cara. Trazendo aí ótimos animais pra galera. Tava até longe, né, 200 e poucos metros. Aqui, 268 no urso que tava do lado, ó. 30R da conta do recado. Maravilha. Zé Gabriel, companheiro, diga aí sobre a renazinha aí, ó. A renazinha high score na caçada. A animais desse aí é rádio, né. É bom vocês conseguiram pegar um pichão. Tamo junto, né, amigo. Nós tô aqui na colôpito. Tá? Tchau.